E o Senhor colocar no meu coração o seguinte tema, minha família, minha responsabilidade. Olha pro teu irmão e fala assim, minha família, minha responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a palavra que nós acabamos de ler é uma palavra muito séria, é uma palavra muito linda, é uma palavra muito extensa, é uma palavra cheia de conteúdos para minha e para a tua vida. Em cima desse tema que eu quero pregar nessa tarde, minha família, minha responsabilidade, eu já quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, que você que está aqui escutando essa palavra, não é pra fulano que não veio, pra beltrano que deixou de vir, é pra mim, pra você que estamos aqui, ouvindo essa palavra, que é tua família, é tua responsabilidade. Então, em nome de Jesus, fica ligado porque Deus vai falar comigo e contigo, nesta tarde, levantar a palavra, saio. Irmão, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que Davi, quando estava fugindo, louvado seja Deus do Saúl, se escondeu no reinado de Aquis, xalá, blá, saio. Só que agora, Davi estava escondido e Davi tinha que lutar juntamente com Aquis, com o rei Aquis. E ele lutava contra quem? Contra o seu próprio povo. Contra o próprio Israelita. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que quando Davi e os seus 600 homens saíram para guerrear, com Aquis, contra os israelitas, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que eles guerrearam, ganharam a guerra. Somente que quando eles voltaram para o lugar onde eles estavam, Quando eles voltaram para a Ziclague, louvado seja o nome do Senhor, encontraram a cidade totalmente destruída, a cidade totalmente queimada a fogo. O povo não entendeu, louvado seja Deus, ou melhor dizendo, os soldados não entenderam o que tinha acontecido ali. Entenda uma coisa nessa noite, quando você guerreia uma guerra que não é tua, você está guerreando em vão, louvado seja o nome do Senhor. Ei, se Deus te chamou para guerrear, você guerra, guerreia, mas se Deus não chamou, não se mete aonde você, não tem que se meter. Ele é passai, o meu cantarabalá passai, a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Que Davi foi lá e guerreou, ganhou a guerra, ganhou a guerra que não era dele. Só que enquanto ele estava guerreando uma guerra que não era dele, e quando ele voltou para a sua casa, a sua família que ficou descoberta, tinha sido levada cativa. Davi foi guerrear uma guerra que não era dele e a família dele ficou descoberta. Quantas pessoas estão guerreando uma guerra que não era para guerrear e a própria família tem ficado descoberta.